É porque isso diz muito sobre a pessoa, se ela toma um papel gênico assim pra passar na xereca. Não, que lojo, quem só amassa. Também acho, achou horrível. Nada a ver. Ah, rola! Então, já fizemos um vídeo desse um tempo atrás, que foi sucesso, foi mega divertido. E aí vamos repetir sim. Na tradução se chama a caixa de mentiras. É, é isso aí. Isso significa que a gente vai colocar alguma coisa aqui pra mim, alguma coisa lá pra fé. Que é uma mistura de muitas coisas. E a gente vai ter que escolher entre descrever exatamente o que tem, a verdade, ou mentir. Exato. Por exemplo, a Julie colocou duas alianças aqui. Eu vou olhar e vou falar, a Julie colocou um pudim aqui na minha frente, Carolina. E Carolina, para saber se é verdade ou mentira, fala perguntas que eu terei que responder, sendo muito falsa ou sendo muito honesta. Enfim, aí a gente não sabe qual, qual, qual nome. Estratégia o coleguinha vai usar. Exatamente. A gente tá com o mapa do maroto. Sim. Dividindo a gente, então eu não consigo ver o que ela tem lá e ela não consegue ver o que eu tenho aqui. E vambora. É meio nojento. É porque você imagina, entendeu? A parte nojenta. Não é que é nojento, é que você imagina a parte nojenta. Tem um papel higiênico, com, tá tipo, vermelho, com tipo uma tinta vermelha em cima, meio, tem uma textura. É isso. Acabou? Qual o tamanho do papel higiênico? Tipo... Sim. O papel higiênico tá dobrado ou tá amassado? Tá dobrado. Tá. É porque isso diz muito sobre a pessoa, se ela dobra o papel higiênico assim pra passar na xereca. Não, que lojo, quem só amassa. Também acho, achou horrível. Nada a ver. É. Gente, só pra pedir um papel higiênico aqui, uma parêntese. Vocês dobram na mão e usam depois, assim, tipo, sem, óbvio, bota dobradinho na mão e na xereca. Ou seja, amassam no fundo, se eu queria saber. Deixa eu ver aqui embaixo, né? É. Só pra saber mesmo. Só arquiteto de curiosidade. É. Ninguém faz isso. Não. Tá. Parece... Caralho, tá muito bom. Eu sou muito ruim nesse lugar. Cara, é só o papel higiênico com a coisa vermelha, não tem mais nada, não volta, nada. Não é nada. Ah. Seguindo é o meu cabelo. É, pra não tocar. Parece novo. O quê? Porque você sabe, quando é antigo, fica meio marrom. É novo. É novo. Mais recente, mais atual. É. Tá, entendi. Cara, eu tô sentindo que eu já quero chutar. Não, vai com a sua intenção. Tá. Eu quero chutar que você tá falando a verdade. Tá. Você tá falando a verdade? Tô. Deixa eu ver. Hum. É verdade. Tá bem alto. Cara, sabe o que eu ia dizer? Que tinha o rosto de a biogênico e um pó de Nutella. Essa gata foi do mal. É o meu dia. Com calma. Com cuidado. Devagar. Vai ter um bicho aqui, né? Eu tenho certeza. É vivo. Por que que eu não sou? Cuidado, cuidado. Esse toque foi perfeito. Sabe uma coisa que a gente faz muita propaganda aqui no canal? Ah. Muita. Qual? De uma coisa meio rosa que você chama de roxo. Sei. Então. Aqui dentro tem um vibrador com uma camisinha que graças a Deus não parece usado. Ah. Esse vibrador rosa. Certo. Só. A camisinha é maravilhosa. É sim. A camisinha é diferente? É meio amareloada. É meio amareloado, no caso. Tá. Não tem nenhum cheiro, aroma. O que eu acho? Eu tento abrir. É aquele que, é aquele vibrador que todo mundo tem igual? Não tem mais nada aí dentro. Não. A camisinha tá vestindo o vibrador? Tá vestindo. Por isso que eu falei que parece não tá usada. Tipo, tá. Não tá. Sabe quando você usa, já usou algum com camisinha? Sim. Que fica meio amassada? Não, não. Com o vibrador não, mas eu entendi. Tá. Tá reta. Parece que colocou agora, entendeu? Tá nova. Sim, sim, sim. Tá com lubrificante? Não. Não, tem cara de dizer que já vem com lubrificante. Não, não. Não, não. Não sei dizer. Tá. Eu não gostaria desse tempo. Você quer mesmo que eu passei desse? É, eu gostaria. Não. Ok, legal. Posso chutar? Eu tenho uma ideia, tá, galera? Sim, é chute, sim. Eu acho que é mentira. O que tem dentro é muito melhor. É verdade. É mentira, é mentira, é mentira. Você acertou. Cuidado. Você fala que eu não consegui identificar. Desce devagar. Tá bom, só. Cuidado. 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 Júlio, vê se vai estar perfeito lá. Eu não sabia o que ia falar. Três gramas de arroz. Não, mas você tá olhando pra um deles direito? Tem uma carinha triste. É um arroz triste. Eu tô trabalhando 25 reais esses três gramas. Vai. Eu adoro que a Júlia atrasou sempre. Puta. Não olhei. Juro por tudo que é mais sagrado. Não olhei. Me levanta aí. Aqui tem cheiro, né? Tem cheiro? Vou deixar deixado, tá, né? Não. Você fala sobre a Júlia? Antes você me fala o quê? Você fala muito sobre a Júlia? Vai. É tipo assim, três Funko Pop. Só que o Funko Pop do meu é uma cebola, não é uma Funko Pop. É uma cebola? Uhum. Por isso você quer deixar fechado? Uhum. Faz o cheiro da cebola? Uhum. Tá com cheiro de cebola? Uhum. Tá. Como é que é essa cebola? Tá cortada pela metade. Tem tipo a bundinha dela pra baixo e em cima você vê as modelinhas. Tá. Quais são os Funkos? Tem a Leslie Knope do lado de cá e a Mary Poppins do lado de lá. Do lado de cá. Só? Só. Toda essa? Elas estão deitadas? Elas duas estão deitadinhas aqui e a cebola tá no meio assim. Como é que a cebola tá? Ah, não, não. Só. Só. Não tinha prestado atenção na primeira vez. Entendi. Isso diz muito sobre a Júlia, você acha? Ah, eu disse. Um pouco de ódio. Ela tem um dos meus bonecos. Legal. Cara, eu tô muito na dúvida. Eu queria muito estar sentindo esse cheiro. Eu não tô sentindo o cheiro de um boneco. Eu fechei por causa disso. Cara, eu não sei o que perguntar. A cebola tá descascada completamente. Não, ela tá com a casca. Ela foi cortada. Ela tá a carne inteira e ela foi cortada ao meio. Entendi, cortada ao meio. Tá. Eu vou chutar, que é mentira. Mas eu tô muito zoada, porque tem cheiro. Tá. Eu não senti o cheiro de nada. Não, você não sentiu porque eu fechei. Pode pegar? Uhum. Entendeu o que tem cheiro? É um alho, galera. Com uma uva na cabeça. Júlia! Oi! Essa uva tá boa? Tá. Tem caroço? Tem caroço? Não. Sabe o que você mordeu? A cabeça do foge. Pode sim. Olha que eu morde. Caiu um pedacinho. Pode sim. Posso tocar? Pode. 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 Tô. Tô. Não entendo bem agora. Isso tá difícil a compreensão. Tô. Tô reclamando que tem pouca coisa, né? Tô. Aqui dentro tem uma torrada, um pedaço de bombril, um papel de bolete, dois pregadores e tudo isso preso. Tudo tocando tudo. E os pregadores encoloridos. Como assim? Tudo tocando, tudo encolorido? É porque assim, tem a torrada. Aí aqui em cima tem o bombril. Tem o pregador prendendo os dois. E aí, tudo é uma coisa só. Se eu pegar uma ponta, tudo vem junto, entendeu? Tudo tá se tocando, se amando, não tá largado em qualquer lugar. É tudo uma obra de arte. Entendi. Qual a cor do pregador? Roxo e rosa. Como é que é a embalagem da bolete? É uma embalagem de bolete, real. Branca, com bolinhas amarelas, azuis e vermelhas, escrito bolete e o texto legal embaixo. Parecia uma embalagem de bolete, realmente. Parece. Tá. Essa torrada é... Da onde a torrada? Aí vou tá devendo. Qual é o formato da torrada? Ela é pequena, ela é pequena. Formato. Amiga, formato. 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 Formato é sempre uma forma de... É como se fosse um pão de fogo pequeno. Um pequeno pãozinho de fogo. Porque tem a torrada val duplo que é quadrada, entendeu? Ah, eu não sei qual é a sua diferença. Tem em casa também. Não, tem uma parte que é arredondada. Tem, com certeza. As outras... Parece um pão de fogo, real. Só que um pouquinho mais vertical. Mas também é do tamanho como? Do tamanho? É. Mais ou menos assim. Tá. Só o meio, tá? Esses dedos aqui você ignora. Real. Uhum. Peraí que não... Veio, 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 veio. Tô meio doente. É. Tava até pra te avisar que sim. Mas assim... Eu acho que é verdade. Que eu consigo ver a Julia tendo acesso a toda essa matéria mesmo. Chutou a verdade? Sim. Vou pegar por uma ponta só, tá? Té. Tava até pra te avisar que... É que demorou ela, ela não trabalha. Que que é isso aqui? Ah, tá. É um bichinho. Um bichinho. Ele tá... É um bichinho segurando uma chave e ele tem dois brincos. Descreva o bichinho. Ih, ah. É um bichinho, um polvinho. Um animal polvo. Só que ele é bonitinho. De que que esse polvo é feito? É tipo um bichinho de pelúcia. Ah, um bichinho, tá. É, tipo... É, um bichinho de polvinho assim. Tá. E ele tá segurando uma chave? Ele tá segurando uma chave, né? Tem uma chave na mão dele, né? Tá. Quantas patas tem esse polvo aí? Oito. Tá. Eu não sei quantas patas tem o polvo. Eu acho que o polvo tem oito mesmo. Tava até pra perguntar aí, galera. Se vocês sabem quantas patas tem o polvo, diz aí. Esse aqui tem oito. Tentáculos, né? Na pata. Isso. Ele tava usando o que eu falei errado. Tá, esse aí tem oito. Beleza. Qual a cor dele? Verde e ciano. 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 Ele é impostor? Não. Tá. Demorei, né? Demorou, demorou. Demorou a pergunta. Ah... Ele é pelúcia? Você falou? É, tipo, tem cor. Tá. Eu visualizei muito melhor agora. Ele é fofo. Tá, entendi. Beleza. Beleza. Ele é fofo porque ele tem... O que que você acha que tem dentro dele? Tipo, algodão, bolinhas? Algodão, talvez. Tá. Bolinha não é. Tá. Qual a cor da chave? Ou é tal. É uma chave tipo daqui, por exemplo? De casa? É, é uma chave daquela que é mais assim... Tipo, de banheiro. Isso não é uma representação clássica da chave, não uma chave de porta. Tá. É uma chave de verdade? Ou não? É. Tá. Beleza. Eu vou chutar... Só tem essas duas coisas? Três. Tem mil brincos. Ah, é verdade. Os brincos são de alguém? É. Tipo, de verdade. Uma coisa que representa o meio. Tá. É, podia só... É Julie, né? Você pede. É... Eu ia perguntar mais uma coisa. Vocês viram com a da Julie? Você sabe? Nunca vi. Nunca vi. Tá. Beleza. Eu vou chutar aqui na mão de Deus, que é mentira. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. Você me deu pra mim que tem sete. Tá oito, não? Não tem sete. Três, quatro, cinco, seis, sete e oito, amiga. Tem cinco? Eu não sei contar uma coisa. É. A gente não tem nada. É uma ecobag. É só isso que eu tenho pra te dizer. Tem manada? Não. Não. Tem só uma ecobag aí dentro. Ecobag não. Não é ecobag. Sim. Como é que é essa ecobag aí? Da Sonserina. Descreve. Clara, com a cobra, escrito Slyther, embaixo. Verde, essas partes, o resto, claro, com duas... Listas, embaixo. Qual é a cor da Álcea? Branca. Tem manada na caixa só isso? Não tem, não tem real, peraí. Não. É tipo branca ou é tipo cru? É tipo cru. Tipo reciclado. Não tipo branca ou completamente branca. Sei. Eu não diria que isso é branca. Não é o seu casal, com certeza. Tá. Só tem isso. Só tem isso. A cara da caralhada. It's a lie. Tem certeza? É mentira. É verdade. É mentira. Não, é mentira, é mentira, é mentira, é mentira. É mentira, é verdade que você tá... Certo. Eu não saberia descrever isso. Júlia, você é doente, Júlia. Eu preferi descrever outra coisa que eu tava vendo no quarto dela antes. Ah, descrever isso. Cara, é muito incrível. Aqui eu vou estar dando essa dica pra vocês. O que vocês podem achar na casa de vocês pra fazer esse tipo de coisa? Essa brincadeira. Desculpa aí pra vocês. De quem é isso? É um ótimo jogo pra quarentena. Pra quem ainda tá dando de casa direta. Que deveria, inclusive. De quem é isso? Do Douglas. Entendi. Tá explicando também muita coisa. Ei! Gente! A gente queria dizer pra vocês jogarem esse jogo e mandar foto, vídeo, escrever pra gente. Porque a gente adora esse jogo e a gente adora ver vídeos sobre esse jogo. Marca nóis! Curte esse vídeo, compartilha e até semana que vem. Beijo!